Oi gente, meu nome é Valentina Chius E a gente tá aqui pra mais um Valentina Responde que vocês adoram tanto Só que dessa vez, em vez de eu pedir minhas perguntas no Twitter Ou no Facebook ou no Instagram Eu pedi pros meus amigos Que eles me mandaram Então vai ser tipo um Valentina Responde famosos Youtubers, atores E várias pessoas que eu tenho certeza que vocês conhecem Então, bora pro vídeo E vamos responder essas perguntas que eles fizeram A primeira pergunta É da Bia Jordão, vamos ver Oi Valen, tudo bem? Hoje eu vim aqui com uma missão Que é de fazer uma pergunta Então vamos lá, eu quero saber Quem é sua melhor amiga e o seu melhor amigo Desse meio Espero sua resposta, hein? Um beijo e sucesso pro seu canal Ai que fofa, Bia Tô morrendo de saudades Bom, desse meio eu sei que quis dizer pessoal Que a gente vai em evento e tal Então, eu acho que os meus melhores amigos são Você, a Lívia e a Raíssa Que são as que eu conheço há mais tempo De menina De menino eu acho que é O Lorenzo O Pedro Henrique E o Edu Esses são os meus melhores amigos O pessoal famoso, tá? Mas eu tenho outros amigos Que vocês não conhecem e tal Então, pra próxima pergunta Que é da Lívia Oi Valença linda Tô muito feliz de estar participando Desse seu vídeo Desse canal maravilhoso Que você tem E eu tenho uma perguntinha pra você Se você quisesse morar em qualquer outro país Qual seria? E a cidade? Um beijão Eu ia querer morar em Nova York Porque é tipo muito mágico Assim, Times Square Imagina você andando assim Com essas tranças Tumblr Fazendo vários e tal Pela Times Square Assim Não posso estar lá Mas por foto sim Já sou apaixonada Nem conheço Já considero pacas O próximo é do Léo Do Bom Dia Léo E aí Valentina Chutes Eu queria saber Se você consegue imitar a voz da minha mãe Não Aquela voz é Eu não sei Eu não consigo imitar Eu sou péssima 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 Imitações Eu não tenho voz Próxima pergunta É do Edu Valentina do céu Tem uma pergunta Que é muito importante pra você Eu quero saber Se você aí Namorou o tal do Eduardo Isso é verdade? Vocês namoraram mesmo? Nossa, com certeza Com certeza, Edu Não, a gente não namorou Não namorei ninguém do programa A gente era só amigo e tudo mais Não pode continuar chipando Não vai mudar nada Mas a gente não namorou A gente é só amigo Próxima pergunta É da Cintia Cruz Vamos ver Oi, Valentina Tudo bem, amiga? Que saudade Cadê nossas festinhas Pra gente dançar, hein? Mas hoje eu tô aqui Pra te fazer um super desafio Eu desafio você Pegar seu celular Colocar no Snapchat Colocar no efeito de cachorrinho E tirar uma selfie Ou gravar um vídeo Com algum desconhecido Essa eu quero ver Se você vai conseguir fazer, hein? Um beijão pra você E pra todo mundo do seu canal, viu? Então rende saudade, linda Tchau, tchau Vamos ver o que aconteceu Quando eu fiz esse desafio Bom, agora eu vou fazer o desafio Que a Cintia me propôs O cachorrinho já tá aberto Aqui no Snapchat Então vamos ver o que vai dar Vamos ver se eu vou morrer Ou se o cara vai ser gente fina E vai querer tirar foto comigo Moça Oi? Oi, com licença Você pode tirar foto com você? Claro Obrigada Nada Ô, mano, ficou uma bonitinha Agora vamos pra penúltima pergunta Que é a do Matheusinho Oi, Valen, tudo bem? Então, a minha pergunta é Na verdade, o que é mais importante pra você? Dinheiro ou amor? Amor, óbvio Ai, que profundo! Nossa! Matheusinho e Lispector Quem fecha? Nossa Nossa, com certeza Dinheiro, a causa Dinheiro, tipo, não compra a felicidade Mas compra a Nutella Que é quase a mesma coisa Agora vamos pra última pergunta Que é a do Pedro Henrique Oi, Valentina, tudo bom? Então, eu quero te fazer uma pergunta Porque eu fiquei sabendo Que você também quer ser atriz, né? Então, o que você prefere? Ser atriz ou cozinheira? Responde aí no seu canal Que eu quero ver, viu? Beijão! Então, eu não me vejo Tendo a cozinha como profissão Porque eu acho que, sei lá É um hobby Não é uma coisa que eu ia achar legal Eu só trabalhei o dia inteiro na cozinha Eu chego em casa E vou fazer meu jantar, entendeu? E eu amo fazer isso E eu não quero que, tipo Isso vire minha profissão E eu pare de gostar Então, provavelmente Eu preferiria ser atriz Se eu fosse escolher hoje Mas eu amo cozinhar Do mesmo jeito Querendo ou não Ter isso como profissão Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Mandem lá no meu Instagram Fazer o próximo Valentina Responde Com as perguntinhas de vocês E tudo mais Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Dá like se você gostou Beijo Tchau Até o próximo vídeo Seu próximo É... Próximo e-mail Eu ia falar Tá certa Ou o Palmeiras ganhou, né? Tô sentindo E aí vai assim, ó Que nem ele sempre faz Tchau 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 Tchau